A Cimeira sobre o Orçamento Plurianual da União Europeia promete reforçar as divergências no saio dos 27. O Reino Unido, um dos principais contribuintes, defende uma maior austeridade a nível comunitário e ameaça votar um eventual compromisso. Não estou todo contente. Estas negociações são muito importantes, sobretudo porque em Inglaterra estamos a cortar nos gastos públicos. Seria, portanto, errado aprovar uma proposta que aumenta as despesas da União Europeia. Vamos bater-nos por um acordo que beneficie os contribuintes britânicos e europeus e, para manter acesso, o debate. Um debate que está a incendiar os ânimos em Inglaterra, mas não só. A proposta de orçamento entre 2014 e 2020, apresentada pelo Conselho Europeu, prevê cortes de 80 mil milhões de euros, o que implica perda de fundos para países como Portugal. O consenso adivinha-se, portanto, difícil. Reunidos em Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo europeus têm até esta sexta-feira para chegar a um acordo por unanimidade. Em jogo está também a credibilidade do projeto europeu. Depois do Eurogrupo ter falhado o acordo para a atribuição de uma nova trans de ajuda financeira à Grécia, os líderes europeus precisam de enviar uma mensagem aos mercados de estabilidade e de coesão. Legenda Adriana Zanotto